Estamos aqui em uma cidade qualquer, não sei se é no estado da Bahia ou de Goiás. Acabamos de parar do ônibus, olha minha cara de fome. E a gente vai dar um rolé aqui só para vocês conhecerem. Um bracinho e um pouco, olha que legal. Parece a prefeitura, né? Bem, estamos novamente aqui nesta praça, que na verdade o ônibus furou primeiro e nós tivemos que voltar quase que meia hora, sei lá, porque a gente já andou e mais meia hora para poder trocar. Isso ia ficar uma hora por aqui. Então, já deu para aprender algumas coisas. Uma delas é que a gente está na cidade de Santa Rita. E eu quero aproveitar para mostrar aqui para vocês, olha, que eu trouxe o mucugê lá do Capalco. Bem, nunca comi essa fruta, então vocês vão presenciar ao vivo qual é a sensação de se comer o mucugê, tá? É uma fruta nativa da região, só se acha realmente em lugares do Cerrado, assim, da Catilha, sei lá, uma região assim muito difícil de se localizar. Não é fácil acesso a essa frutinha, poucos a conhecem. Vamos lá, vocês vão conhecer comigo agora então. Deixa eu ver se é bom. Come um minutinho. Come assim, olha, como se fosse um... Hum! Hum! Tem gosto de pêra. Muito boa. Vocês querem? Bem, continuamos aqui na garagem, né, do ônibus que furou o pneu. E por incrível que parece, a gente está esperando que eles ainda foram comprar o pneu. A gente estava conspiada, mas ainda não, é verdade. Não sei mais quando depois a gente vai ficar por aqui. Vai fazer breves novidades. E eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo.